Olá galera, beleza? Então galera, eu acabei de entrar aqui no trecho, há uns dias que eles fizeram o recapinhamento da BR-367 entre Jacinto e Almenara Vou contar pra vocês como é que ficou o asfalto, o asfalto está totalmente diferente, lisinho, 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 sem nenhuma ondulação Sabou toda aquela buraqueira que eu tinha e o asfalto ficou top demais Agora está dando para desenvolver bastante a viagem Sem estar aqui, aquela de ficar desviando de buraco, bate aqui, bate acolá, desvia daqui, desvia acolá E eles fizeram o recapinhamento aqui e ficou top das Galáxias Tem um trecho ali para trás que eles não mexeram não, está do mesmo jeito Mas da ponte do Cog e do Rubi para cá eles ajeitaram, ficou bom Foi o principal, até Almenara mais ou menos Fizeram o recapinhamento Foi a moto que está apanhando de 100, 110, 120, tranquila É isso aí galera, você que não é inscrito e está passando pelos vídeos Se inscreve aí, deixa aquele like para fortalecer o canal Ajuda o canal a crescer Assim você está me divulgando também Youtube, entender que está podendo estar entregando mais pessoas os meus vídeos A plataforma está entendendo o algoritmo Entender que os vídeos são eficazes E está entregando para mais pessoas verem Bem bom, a gente vai descer para fortes seguros Papai Bom, a gente Bom, a gente vai descer 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É isso aí, galera. DR-367. Asfalto totalmente recapiado aí. Top das galáxias, viu, babai? Sem nenhum defeito. Sem nenhum defeito mesmo. Então é isso aí. Vou parar o vídeo e até o nosso próximo encontro. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.